Salve galerinha do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Gameplay E eu sou o Cezinho Games que vos fala Eu estou apresentando mais um vídeo do Tree of Saber Se você gosta do Tree of Saber aí, galerinha do bem Segue aí meu canal que tem vários vídeos aí sobre o Tree of Saber e outros jogos similares Na verdade tem muito jogo bacana aí no meu canal Que dá pra vocês ver como que é o jogo e conhecer outros jogos Antes de mais nada gente, deixa o like aí, segue, dá um favorito Ativa o sininho aí, dê aquela força e simbora para o vídeo Não estou nem conseguindo clicar aqui Depois de muito tempo eu voltei aqui no Tree of Saber para fazer um vídeo aí Ver como que o jogo está, ver se o joguinho está valendo a pena Se não está ou se está ou se deixa de estar E aí aparentemente teve algumas atualizações grandes E aí eu vou ver agora as modificações Primeira coisa, nós estamos em Klaipédia, né Klaipédia que é a cidade principal Klaipeda, Klaipeda, Klaipeda Que é a cidade principal É aparentemente Eu acho que eu não vou poder falar com ele Você deixa eu ver Ah tá, consigo falar Receber tudo Não vendeu nada Aparentemente não vendeu nada É, o que acontece gente Faz tempo que eu não jogo o jogo Então eu não sei Muito bem como que está o jogo Eu sei que tem bastante Bastante novidades ali Eu vi que tinha algumas atualizações grandes Eu já identifiquei uma coisa que não tinha antes Que era esse botãozinho Eu não sei Olha lá, tá aparecendo um monte de coisa na minha tela Eu não sei quanto tempo faz que lançou esse Consigo nem tirar da minha frente Tá, eu não sei quanto tempo faz que lançou isso aqui Movimentos Ok, danos Isso daqui, isso daqui Eu não sei quanto que faz Ah, a mais Atributos mil Que ele está mostrando alguma coisa A mais A mais Não sei o que é isso aqui O de baixo aqui Olha lá, eu ganho coisa aqui F3 skills Parece que eles lançaram muita coisa legal aí no jogo E aí aqui você ganha umas espécies de prêmios Olha lá Você simplesmente vem Ele meio que te fala o que você tem que fazer É um guia É um guiazinho aí Aí você vai clicando ali Vai Olha, esse aqui eu não tenho Destruir Olha lá Um monte de coisa eu não tenho Você só pode recolher o que você tem Olha lá Só o que você tem pra recolher Você consegue recolher Eu vou ter muita coisa fechada Então eu lembro que isso aqui é novo Isso aqui eu não lembro Quando eu jogava Eu não lembro de ter isso aqui não Missão Olha Olha, tem bastante coisa pronta aqui Coisas que eu já fiz Então No meu caso aqui Eu simplesmente venho aqui E pego As recompensas Isso aqui é Isso aqui é novo, né Eu acho Isso aqui é Essas coisas são novas Então Tem muita coisa ali, olha Tem muita coisa nova, né Pelo que eu tô vendo aqui Tem muita coisa nova Enquanto tá sim Quer dizer que eu posso pegar? Não Use, não sei o que Quest, mercenário, não sei o que Então você vai conseguir fazer muita coisa Olha lá Vou usar, não sei o que I B F1 F2 Então tem muita coisa aqui legal, olha Atributos Eu nem sei muito bem pra que que servia isso Eu lembro que eu usava isso aqui, mas Mercenário Voucher Pedrinha Pamoca Então tem muita coisa Nova Muita coisa Diferente aqui Eu até fico meio perdido E por incrível que pareça Toda vez que eu entro no jogo O jogo ele não está vazio, né O jogo tá bem Bem cheio Deixa eu mexer no meu gráfico aqui Deixa eu mexer no meu gráfico aqui que eu não estou conseguindo ver a A bordinha Show de bola Aqui você pode escolher seu idioma No caso você pode escolher português Caso você jogue Entendi E aí aqui você Basicamente Joga aqui Eu vou ver Vou entrar numa Ah, deixa eu fazer o seguinte Essa mina ela sempre me dá coisa, né Deixa eu ver se ela me dá alguma coisa Ah, ela me dá um monte de coisa É que tem muita coisa Que você vai ganhar É totalmente de graça, né Esse jogo ele dá muito Muita coisa antiga, né Que você Que eu não sei fazer nem Muita coisa antiga E aí você fala com esses NPC Mas muita coisa antiga Você Você consegue de graça, né Você vai Só você entrar e entrar no jogo Você já consegue de graça Deixa eu ver essa arma aqui É, aquela minha arma ali É melhor Ah, vou tomar esses Esses negócios de XP aqui Tomar tudo Não vai upar um level, né Mas Eita Olha lá Tem gente fazendo parte Ali em cima, né Aparentemente tem muita gente Andando ali no mapa O jogo não tá morto, né Tem bastante gente fazendo várias coisas Vários conteúdos Será que eu consigo Gente pra jogar comigo? Vamos ver, gente Agora era A hora de ver Se tem gente jogando mesmo Lembrando que é um dia de semana, né Então um dia de semana É ruim, né Pra você conseguir Conseguir Pare, né Deixa eu ver Pyromancer Tal Essa minha build Ela tá toda Quebrada, né Enquanto vai procurando a gente Eu vou Vendo aqui as coisas Eu não sei por que Que tem esse cara aqui Quem me sumonou Incomplete New Todos os efeitos É, meus efeitos Tá bem fraco, né O que ele tá falando aqui Tá falando pra usar alguma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu posso pegar uma arma aqui também, né Deixa eu ver Eu posso pegar uma arma legal? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É uma arma igual a essa aqui Não, é mais fraca ainda Não compensa, né Coleção adicionada Será que eles facilitaram esse negócio de coleção também? Complete Auto About Tutorial Mercenário Não sei o que Volch É, esse jogo Ele sempre foi assim, né Um pouco difícil de você Ele sempre foi assim Um pouco difícil de você fazer as coisas, né Ahn Um pouco confuso, né Essa questão dele Off Shopping point É, não tem um ponto nenhum Deixa eu ver Content O que que é isso aqui? Eu posso ir comprando, comprando, comprando E Opa Posso comprando infinitamente Essa aqui é o A coleção Está adicionada Vai entender Como que funciona isso Coleção está adicionada Figuraça Ó Tal, 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 tal Use magic association Contente, não sei o que Level progresso É, é bem engraçado Isso aqui, né Ela está falando Para eu fazer alguma coisa aqui Ah, já peguei Ela, ela Ela já me deu Mercenário É, ela está me dando Está me dando várias coisas aqui Sem eu precisar fazer nada Só clicar aqui fora Que ela dá Ó lá A mais, mais É bem estranho Essa questão aqui, né Eu, na verdade Eu não sei nem qual Que ela me dá Eu acho que é só os que não tem Só os que não tem isso aqui, né Aí Ó, se eu clicar aqui, ó É Ah, eu clico nesse aqui, ó Ele vai me mostrar as paradas Eu fecho Ih, não é isso Use shop Personal shops Ah, esse aqui Se eu tiver um personal, né Repair armor Essas coisas eu não fiz, ó Nunca tinha Nunca fiz isso Ah, tal, tal, tal Equipe card Tal, tal, tal Tal, tal, tal Entendeu? Então é O jogo, ele está Está com bastante coisa nova, né Eu não consigo nem mostrar tudo Para vocês As coisas novas Que ele está Eles estão, né As coisas novas M Eu vou até cancelar Esse cara aqui Ah, e E aí Aqui, ó Deixa eu subir ali Tem um símbolo ali Para eu clicar Quero clicar nele É, não me deu nada Que triste Eu lembro que esse cara aqui Ele faz alguma coisa Dinheiro insuficiente Beleza Tá, eu quero ver o seguinte Quero ir lá nos meus Nos meus characters Vou pegar o level mais alto É que Ô gente Dependendo do level Num Dependendo do level Você não vai conseguir Não vai conseguir mesmo, né É Grupo Porque Já não é um level Será que todo mundo Está ganhando isso aqui? Não É Caraca O que é isso aqui? Ganhei Então Então é É level que você Está Você está muito Muito abaixo Do game Das pessoas, né Então Então Acaba Acaba Que você não consegue jogar Com ninguém Porque você Não tem level, né A galera está tudo level alto Level 400 Ao infinito Vamos ver se tem gente Aqui no jogo Ó Contra o rápido PT, ó Ó lá É aquilo que eu falei, gente É Então Eu acho que o jogo ainda Fica todo vapor, né É Vocês que Querem jogar Não se frustrem Por não ter muita gente É Jogando, né No seu level, né Só que aí O level mais alto Late game Você vai ter gente Para jogar lá, né O problema é que A grande maioria das pessoas Estão no late game, né Então É Faz tempo que eu não jogo Esse jogo Então Eu não vou saber muito O cara está indo por cá Eu vou para cá também Me dá uma montaria aqui Como que é, não? Ah, essa aqui Vamos terminar a dungeon aí O vídeo vai ficar um pouco lento Um pouco mais É Demorado, né Mas quem nunca viu o jogo É Eu sou arqueiro, né Eu sou uma espécie de arqueiro Que Que aí Eu Eu uso algumas skills ali Para bater no monstro E O meu foco aqui É fazer várias coisas, né Deixar o O O monstro pegando fogo É Envenenar o monstro, né Então eu tenho Além de bater Grande quantidade de dano Por segundo, né Então É Esse é o meu foco, né O foco do meu personagem É esse Não é Dar um dano muito alto E sim Dar muito danos por segundo Mas como vocês podem ver Eu encontrei uma PT Encheu a PT rapidão Tá lá Cheia a PT Quer dizer que tem Bastante gente jogando Mas aí É aquilo que eu falei É É level, né Se você for level muito baixo Se você for level muito baixo Você não vai conseguir jogar É Sozinho, né Aí Mas fazer level é muito rápido Então Você entra numa guild Troca uma ideia Troca uma ideia com a galerinha Tenta arranjar amigo pra jogar Tenta arranjar amigo pra jogar Que eu acho que é muito importante É O meu boneco Ele é Ele é de veneno Ele é de Dano por segundo Então A ideia do meu boneco Ele é É derreter o boss, né É derreter boss Não sei se Só eu que tenho muito dano aqui Porque sempre quando eu chego Eu que mato O monstro Aí eu dou blind, né Eu dou um monte de dano Eu explodo Bicho Mas basicamente Eu tiro muito dano E o meu dano E o legal que o meu dano A grande maioria do meu dano É dano diária, né Olha lá Ganhei, né Ganhei meu XP Ganhei minhas paradinhas Ganhei bastante coisa Olha lá O level O level tá subindo Tranquilo Show de bola Eu acho que o jogo não tá ruim Eu não Como vocês podem ver Eu não enfrentei É Dificuldade, né Pra jogar nesse level, né Parece que Tem muita gente jogando Tipo Eu achei que Eu não ia ter Ninguém pra jogar no meu lab E como tá em um horário ruim, né Que não tem muita gente Tinha Tinha bastante gente E outra Eu nem conheço muito o conteúdo do jogo Se eu Se Aquilo lá que eu tô fazendo Pode ser só um conteúdo normal, né Pode ter dungeon Pode ter um monte de coisa Da hora no jogo Que a galera tá fazendo Estão fazendo, né E aí O que fica mais Mais fácil Eu não lembro dessa moeda aqui também não, ó Trade Trade Grade Grade de trade Não lembro dessa moeda também não Slot 6% Olha lá Isso aqui de baixo Aqui eu lembro Tá bem diferente aqui, né Deixa eu ver uma coisa Isso aqui eu não Isso aqui eu lembro que tinha Isso aqui tem Isso aqui Eu acho que tinha também Isso aqui Evoluir Não lembro disso aqui não Deixa eu ver É Devia ter também Não me recordo Isso aqui tem Isso aqui teve isso Não sei se tem outras classes, né Olha Arc Booster Acho que é nova essa classe aqui Não lembro dela Tanque de peixe sempre teve Isso aqui tá ok Isso aqui Eu lembro que tinha normal Essas aqui também não lembro Aqui Isso aqui não lembro disso A bolsa aqui tá tudo ok Nada novo É Tô dando uma exploradinha aqui Mostrando pra vocês Isso aqui também Pelo que eu lembro também Não tem nada de novo ali Aqui embaixo Também não tem nada de novo É Aparentemente A grande novidade É isso aqui Que eu não lembro Que tinha Quash Level Coisas novas Que eles liberaram Pra você jogar Então deve ter Muita coisa nova Muito Limite de level Eu acho que eles devem ter aumentado O limite de level É Eu acho que Deu pra entender Mais ou menos Como que tá o jogo É O jogo não tá ruim Eu não vou falar pra vocês Que eu não recomendaria Muito pelo contrário Eu acho que Vale a pena vocês jogarem E Jogar com um amigo É Entra numa guild Contra uma galera Uma galera Pra você jogar Olha Olha as pessoas Na cidade aqui Tipo Pô Que guild que esse cara é Ah ele é tal guild E aí tem que entrar Na guild de alguém Eu vou até jogar Mais uma partida Aqui em cima Que isso aqui É bem tranquilo De jogar Eu vou Esse daqui É um NPC Que eu Se eu não me engano Tem o F2 F3 F4 F5 Tem um lugar aqui Que é Dungeon né F8 F9 Esse aqui é meu Pinguim F10 O F10 É as dungeons Gente Dungeon Raid É várias coisas aqui Vários conteúdos Pra você Pra você Jogar com seus amigos Então Deu uma explorada aqui Que eu acho que vale a pena Tem pvp Tem guild Acho que é Não sei se é batalha de guild Isso aqui Entendeu Eu acho que vale super a pena Olha o que eu tava fazendo aqui Acho que é esse aqui Que eu tava fazendo Olha lá É É Wid Wid semanal Deixa eu ver Short pro level Total Por level Catacumbas É E aí O que você faz Ele vai falar Pra você Onde entra Em Claypedia Ou Orch Não sei o que Aqui em Claypedia Onde eu tô Esse mapa Eu não lembro desse mapa Aqui não Deixa eu dar um M N Quer dizer Olha lá Olha Esse mapa aqui Eles melhoraram Eles deram Nossa Olha que caprichado No mapa Que eles fizeram Antes não era assim não O mapa Tá bem diferente O mapa de O mapa de Claypedia É Mudou bastante coisa Eu não lembro disso aqui não Episódio 13 Olha lá Agora eles estão dividindo Por episódio Episódio 2 Episódio 7 Antigamente Era mal confuso Eu acho Que eles deram Uma melhorada Aqui Agora tem as guild Os logo da guild Olha lá Demon Prison Olha lá Porcentagem Eu acho que Parabéns Pra equipe De desenvolvimento Tem algumas coisas Ainda que eu vi Que não é muito No positivo Mas Eu acho que Isso aqui Foi uma Uma grande Jogada deles Aqui Muito bom Deve ter Muita coisa Diferente Então eu já Peguei mais uma Diferença Do jogo Então eu acho Que eu fico Por aqui Gente Desculpa A enrolação A demora O vídeo ficou Um pouquinho Mais longo Do que Do que eu gostaria E ainda Até bugou Eu diminui o negócio Mas não vi Que estava gravando Com um negócio No canto Mas vai ficar assim Mesmo Vou também Não dá pra entender Como que foi o jogo Como que é o jogo Não vai morrer Essa é a ideia É apresentar o jogo Mostrar pra vocês Que tá legal o jogo Se vocês for jogar Deixem o link No comentário Vamos jogar junto Valeu gente Muito obrigado Fortalece aí O canal Gente Valeu Falou Tchau Tchau